A CIDADE NO BRASIL E foi isso. Muito bem, Charles. O que aconteceu realmente? Jerry Dandridge era um assassino em potencial, devoto de culto, sequestrador. Ele raptou minha namorada Amy e meu amigo Ed Thompson e isto encadeou no meu cérebro um mecanismo de defesa que fez com que eu imaginasse que ele era um vampiro. E Jerry Dandridge era vampiro? Não, não, isso não existe. Como você sabe? Porque vampiros não existem. A Hora do Espanto 2. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richers. É difícil sair, doutor. Foram três anos. É um bocado de terapia. Charles, o que está sentindo no momento? Um pouco de medo. Medo de vampiros. Não, não. Para ser sincero, eu acho que eu tenho medo de esbarrar com Peter Vincent. Sim, porque os dois pensaram que viram a mesma coisa. Perturbador, mas lembre-se... Não, não, não. Eu sei que hipnose em grupo é a coisa poderosa. Não é isso. Não. Ele matou seu melhor amigo. E embora fosse legítima defesa, você ainda tem por ele aquele sentimento ambivalente. Nós já falamos sobre isso. Ele ligou algumas vezes. Eu nunca liguei de volta. Talvez eu deva... Não se preocupe com isso, Charles. Escuta, procure o homem. Acabe com isso. Lembre-se, os medos dele não podem prejudicar você. Pode? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É impossível. Ele jogou os roteiros fora, Mel. Escuta, Alex. Eu sei que pode parecer meio esquisito. Todas as nossas saídas são esquisitas. Tá legal. E agora... E agora para o especial de hoje. No qual, infelizmente, eu não apareço. É, tudo bem. A gente vai para o comercial agora. Obrigado, Peter. É, 60 segundos. Nos lugares. Obrigado. Muito obrigado. Charles. É tão bom ver você de novo. Desculpa, Peter, desculpa não ter ligado para você nenhuma vez, hein? Oh, não, não, não. Eu compreendo. Você tinha que botar tudo aquilo no passado. Ela sabe a respeito. A respeito de vampiros, senhor Vincent? Desculpe, eu não pude deixar de ouvir. Eu sei, sim, eu sei. E Charlie me contou tudo sobre os vampiros. Contou, claro. O prevenido vale por dois. Tome. Beba. Obrigada. A infindável tarefa de conquistar as forças do mal. Onde quer que elas surjam? Sabe, eu estava em pé no alto da escada. Isto devia encolher. Mas não encolheu. E quer saber, quase eu enfiei a faca no coração dele. Ah, minha cara menina. A melhor história de todas é aquela que Charlie lhe contou. Ah, não, não, obrigada. As coisas que nós vimos e fizemos, você não acreditaria na metade. Não, provavelmente não acreditaria, senhor Vincent. Aqueles dias passados e sempre lembrados. Venha, minha cara, eu vou pegar o seu agasalho. Ah, por favor, perdoe-me por tagarelar desse jeito. Mas quando se envelhece, o passado parece bem mais atraente. Ah, a filha... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpa te botar nessa furada. Não, ele é muito educado e muito excêntrico. Será que eu devia ter batido nele e contado a verdade? Acho que se portou maravilhosamente, por poucos sentimentos dele. Mas ele acredita realmente em vampiros, não é? Eu vou te mostrar uma coisa na qual eu acredito. Eu volto já já. Quer acabar com você? Para quê? Sei lá, de repente... Você podia ficar meio nervosa sozinha. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é, Charlie? Ouviu alguma coisa? Porque se ouve, você pode me contar, é sério. Não, não, nada não. Tudo bem. Conta, o que é? Vamos embora, tá? Tá bom. Vem cá. Charlie, eu acho melhor avisar que eu tenho uma aula amanhã às sete horas. Ah, tem gente que estuda às sete da manhã, mas isso é idiotice, é loucura, não tem nada a ver. É um comportamento exemplar e eu preciso acordar cedo e estudar, porque eu tenho um teste e não tô tirando dez nessa matéria. Ah, não, vai tirar um oito, tadinha. Ah, não, vai tirar uma aula amanhã às sete horas. Ah, não, vai tirar uma aula amanhã às sete horas. Ah, não, vai tirar uma aula amanhã à sete horas. por fim, ação. Alex, o que é que... o que é que eu... Alex, o que que, o que é que... O que é que você vai... Eu disse boa noite. Essa eu não entendi. 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 Essa eu me escondendo. Nossa. Essa eu não entendi. Você não é o Charlie? Sou sim, sou o Charlie. Charlie Brewster. Mas não o Charlie Casting. Desculpe acordá-lo. Devo estar no dormitório errado. Você tem fósforo? Tenho. Tenho. Ah, peraí. Vamos. Entra. Entra. Obrigada. Você importa que eu fumo? Não, não. Que isso. Que isso. De jeito nenhum. Pronto. Pronto. Obrigada. Adoraria um cafézinho. É, um cafézinho instantâneo. Serve? Eu bebo muito durante essas provas finais, sabe? Eu tenho que ficar acordado a noite toda. Aí... Você me lembra uma pessoa. Quem? Esse é o Charlie Cassidy? Não, meu primo. O cara tinha a boca igual a sua. Lábios sensuais. Mas ele sabia usá-los. Você sabe usar seus lábios, Charlie? Eu não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu pago aluguel. Não tenho dinheiro suficiente. Leva de seda azul. Tá querendo impressionar alguém hoje, é? Mulheres de arte. Gente boêmia. Obrigado, Bigão. Tá. Essa não, é brincadeira, é? Richie. A CIDADE NO BRASIL BIMUU. BIMUs tweeted out. Não ajudaintiaperação. Se você encontra a presa do lado. BIMÚSTIE E STEFEM crimson ou suga que deus? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você mora aqui, né? Moro. Ah, que bairrinho mais cheio que é mesmo. Moro na cobertura, por quê? Cobertura? Paralho. Moro na cobertura. Cara, o que eu estou fazendo? É ridículo. Moro na cobertura. 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 Eu sei que parece só uma festa, mas não abra a sua guarda. Olha lá. É ele ali no sofá. Olha como ele está pálido. O que você está fazendo aqui? Nós sabemos que você está com um problema. Queremos ajudar. Estou afirma um copo d'água. Eu vou buscar. Você pode resolver esse problema. Nós sabemos exatamente o que você está passando agora. Olha cara, eu bebi demais. Eu não sou alcoólatra. Eu não preciso de sermão. Eu não estou falando disso. Eu estou... Por favor, o senhor quer ter a bondade de me... Eu não estou falando isso. Isso é... Eu acho que... Você não está fazendo a coisa certa, Bruce. Eu não estou falando disso. O que vale a pena? O que é esse lad, o que é esse lad...? O que é esse lad? O que é esse lad? O que é esse lad? Eu me enganei. Vamos embora daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitem a festa. Vamos lá. 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 Está na hora. Eu devo aguardar até de manhã. É. 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 Então, gostou dessa musiquinha que eu fiz para você? Ah, ele não está gostando de você. Tudo bem. Eu também não gosto dele. Ficou calminha agora. Agradeço por ter me acompanhado até em casa. Olha, eu não estou querendo ofender, mas sua namorada deve ser mesmo um otário para dar um bolo a uma garota como você. Você é gentil. Boa noite, Louis. Boa noite. Boa noite. Você devia morder o pescoço dela, idiota. Eu não estou com sede no momento. A Narcântodeia. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, aliás, você deve sempre tentar sair na frente. Brincadeiro, é brincadeiro. Estou brincando, estou brincando. Olha o espanto. Ah, o toque final, hein? Charlie, eu podia viver sem a televisão. O convidado de honra, Johann Sebastian. Filarmônica via satélite. Canal 28. Estou impressionada. A hora do espanto. Boa noite. Cadê o Peter? Hoje, senhoras e senhores, temos um programa muito especial. A confirmação de um talento muito especial, muito raro. Senhoras e senhores, apresento a nova anfitriã de A Hora do Espanto. Regine. 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 Eu acho que já vi seu rosto em algum lugar. O que você faz? Mato vampiros. Faz o quê? Mato vampiros. Qual é, cara? O que você faz? O que é que há com você, amigo? Você não escuta direito. Eu mato vampiros. Como é que ela faz isso? Maquiagem especial. Mato vampiros. Eu acho que vou desmaiar. Espere, eu vou buscar um pouco de água. Eu volto. Espere, eu vou pegar uma água. Eu não vou pegar um pouco de água. Não vai pegar uma água. Eu vou pegar uma água, para ver se quiser. Oh, Charlie! Ah, ele veio, não veio? Qual é o problema? Não tem problema, garoto. Estou começando a conhecer melhor a sua namorada. Está tudo bem com você? Qual é, garoto? É hora da festa. Caramba! Toma! Isso não foi hipnose de grupo. Tudo bem, Regine. Saindo do comercial. Cinco, quatro, três. As rosas, Alex. Se você não tivesse lido no livro... Eu nunca ia saber. Como isso pode acontecer, Charlie? Não é possível. Tem que haver uma explicação lógica para tudo isso. Bem-vindos à hora do espanto. E lembrem-se, como costumava dizer meu antecessor... O valente matador de vampiros. As forças das trevas estão em toda parte. Não, não, não se atrevo. Não, pare. Ei, pare. Ele é uma assassina. Pegue ela. Ele é um vampiro. Depressa, me larguem. Ele é uma assassina. Vamos. Por favor, ouçam. Eles estão aqui. O futuro do mundo depende de vocês. Meu Deus, isso é trágico. Eu cresci assistindo ele. É como se representássemos seus próprios filhos. O que faremos com ele? O hospital está no alto ou não, senhor? Ou seja, eu estou aqui sentado horas e horas... Senhor Vincent, estamos preocupados com o senhor. Queremos ajudá-lo a ficar bom. Ficar bom? Eu não estou doente. Se querem realmente me ajudar, vão para a rua, peguem os vampiros, tragam aqui, para que eu possa... Tá bom, senhor Vincent. Será como o senhor quiser. O hospital estadual? O hospital estadual, não. Não, 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 não. Não podem fazer isto comigo. É uma injustiça. O hospital estadual, não, 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 não. Eu não sabia para quem mais apelar. Não, parece que sua situação está bem complicada. Não tem outra coisa para contar, doutora. Eu nem sei por onde começar. Quero pagar a fiança de Charles Brewster. Infelizmente, chegou atrasada, senhorita. Alguém passou à sua frente. Quem? Não, não posso lhe dizer o nome, mas posso afirmar que não é daqui. Temos que encontrar Peter Vincent imediatamente. Atrasada de novo. Não, não. Para trás. O que? O senhor é Peter Vincent, um valente matador de vampiros. Dê um palmas, dê um palmas. O que o senhor está fazendo aqui? Eu estou atrás de um vampiro, meu amigo, mas... Um vampiro de verdade, não um fantasiado. E esses idiotas... Ah, eles não acreditam no senhor, não é? Acham que o senhor é louco, como todo mundo aqui. Mas, olha só, todo mundo aqui é maluco, o senhor Vincent. Todo mundo, eu acredito no senhor. Eu acredito no senhor. Eu acredito. Desculpe, doutor. Eu sei como isso tudo pode parecer forçado. Conseguir soltar uma pessoa do hospital estadual não é problema simples. Como futura profissional, você sabe a posição comprometedora que isso pode me colocar. Desculpe, doutor. Está produzindo muita ansiedade para você, Alex. Por que não respira bem fundo? Vamos. De novo. Doutor. Eu acho que não vê nenhum trem. Eu acho que estou muito estressado ultimamente. Você precisa de um gostoso e longo repouso. É. Ah! 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 Que sensação horrível! Eu, na sua inexperiência, não me empurro com bastante força. Eu não acredito que você me acerte, Alessandra. Veja para lá. Eu compreendo um pouco do que está sentindo. É importante para você passar por isso. E eu mesmo vou cuidar disso. Eu acho que consegui. Você pode ir. Visita e sujeita à revista. Quem é? Preciso ver Peter Vincent, por favor. Acabou de ser internado. Volte amanhã. Todos os médicos foram para casa. Precisa me deixar entrar. É uma questão de vida ou morte. Eu sou médica do Sr. Vincent. Você veio para o filme? O quê? O filme de Peter Vincent. Ele precisa sair daqui para matar um vampiro. Fora! Melar, você nunca me deu uma chance. Onde está a médica? Eu sou a médica. E eu sou um urso panda, querida. Olha, não se meta comigo. Eu tive dez. Eu disse dez sessões completas em Ogbeck hoje. No almoço, convenci um suicida a descer da Torre do Sino na prefeitura. Eu tenho um paciente que está no hospital errado. Agora eu vou ouvir desaforo da senhora porque tem a aparência de uma adolescente. Eu tenho identificação, quero algumas. Preciso o quê? Saúde pública, número do cartão nacional da Associação de Psicólogos Clínicos, cartão de crédito, o que mais? Enfermeira, enquanto eu examino o paciente, eu gostaria que providenciasse logo os papéis de transferência. Doutora, eu não posso fazer isso. Obedeça. Olá, doutora. Eu estou muito triste. Eu estou triste porque você mentiu para mim. Mentiroso. Vigarista. Vigarista é todo mundo. Vigarista é todo mundo. É julgado por crimes. Fala comigo. Um cartão. Fala comigo, fala comigo, fala, fala, fala comigo, fala. Fala comigo. Tudo bem, Sr. Vincent. Pode matar seus vampiros agora. Encontramos amigos nos lugares mais estranhos. Sr. Vincent. Me chame de Peter. Você acha que Charlie está... numa boa? Não sei, minha cara. É uma guerra. Precisamos nos preparar. Agora precisamos de água benta. Água benta? E hóstias para a comunhão. Hóstias para a comunhão? Será que essas coisas matam vampiros? Será que eu vou para o inferno por isso? Estou só levando emprestado. Eu devolvo. Não sei. Breve sentirá gosto de sangue pela primeira vez. Breve será um dos nossos. Sabe por que estou fazendo isso, Charlie Buster? Porque breve será imortal. Viverá para sempre. E sempre torturarei você. Viverá para sempre. Muito bem, muito bem. Este foi de gritos para o jantar. Banquete sangrento na Broadway. Este... É de mandíbulas do vampiro. Bestas de Budapeste. Garras do medo. Castelo de Carnage. Não se fabrica mais iguais a esta. Corda. Precisamos de corda. O quê? Isto é de criaturas de Carpathia. O quê? O que estamos fazendo? Eu não posso sair pendurado numa corda como Tarzan, não é? Mas se não tentarmos... Eu não sei se esta é uma ideia muito boa. Tudo bem? Essê? Vamos lá. Charlie? Charlie? Eu sou eu. Reed? Você está morto? Sim. Saí do mármore do necrotério para estar aqui hoje. Grande, você se associar. Estou falando sério, Charlie. Como é que isso aconteceu? Regina está fula da vida com você, eu sei. Mas ela tem um ótimo senso de humor. Vai sair fumaça. Quer um chá quente? Não. Obrigado. Me disseram, por acaso, que não devo comer nem beber nada. Acho que vou sentir falta. Richie? Por que não tinha marca de ferimento no seu pescoço? O quê? Na festa? Maquiagem. Moleza. Charlie? Oh, Charlie. Oh, Charlie. I disse que é um biscoço? No. ütün ich Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Para trás, maldita geração do inferno. Ah, ah, ah. Alex. 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 Alex.